Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, trazendo a pedidos, auxílio emergencial, calendário atualizado, completo, simplificado, de novembro até janeiro de 2021, tudo que você precisa saber, todos os lotes e mais o Bolsa Família de forma detalhada para você não perder nenhum pagamento. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, por que Fernando? Porque o INSS passo a passo é o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil, quer ficar por dentro de todos os seus direitos, se inscreva, ative o sininho de notificação, até porque aqui o inscrito é VIP. Como assim Fernando? Chegou no final do vídeo, você que é inscrito e ainda tem alguma dúvida, deixe no primeiro comentário fixado a sua dúvida, tem que ser o primeiro que a gente vai responder para você. Gostou? Então já deixa aquele joinha aí também e vamos ao vídeo de hoje. Auxílio Emergencial. Calendário atualizado, novembro até janeiro de 2021, tudo para você agora. É hora de dar tchau. Já estamos quase terminando o ciclo atual, pessoal. É isso mesmo, o auxílio emergencial está chegando ao fim, pelo menos oficialmente. Temos a esperança dele que ele vá ser prorrogado em 2021. Estamos atualmente no final do ciclo 4, em concomitância com o ciclo 5. Neste ciclo, temos dois pagamentos no mesmo mês para vários beneficiários, assim como teremos essa mesma situação nos meses seguintes, com até pagamentos triplos. Saiba agora detalhadamente o calendário atualizado de pagamentos de novembro até janeiro de 2021. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal, a gente tem auxílio emergencial e o auxílio emergencial residual. Quando eu falo em primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela, quarta parcela e quinta parcela, eu falo de parcelas de R$ 600,00, que é do auxílio emergencial tradicional, o original. E o auxílio emergencial residual é quando eu falo de sexta parcela, sétima parcela, oitava parcela e nona parcela. Está vendo aqui? R$ 300,00. Mas, Fernando, e a mãe-chefe de família? Está aqui. No caso de mãe-chefe de família, basta você dobrar. Vai ser R$ 600,00 no caso do emergencial ou R$ 1.200,00 no caso do auxílio emergencial tradicional. Então, se você está da primeira à quinta parcela, R$ 600,00. Se você está da sexta à nona, R$ 300,00. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente recebendo a oitava parcela, ao passo que tem gente recebendo a primeira ainda. Então, há uma discrepância muito grande e esse vídeo aqui é para todos. Outra coisa importante, você precisa saber o seu lote. Fernando, eu já sei. Então, confirme, porque em 15 segundos eu vou repassar os lotes, porque muita gente não sabe. Por isso, não consegue saber a data exata do seu pagamento. Lote 1 é o beneficiário que recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial em abril. Lote 2 é o beneficiário que recebeu a primeira parcela em maio. Lote 3 é quem recebeu a primeira parcela em junho. E aqui, a partir do lote 4, a coisa começa a mudar. Lote 4 é o beneficiário que fez o cadastro, ou seja, solicitou no aplicativo o benefício entre 17 de junho e 2 de julho. Já o lote 5 são os beneficiários que realizaram contestação entre 24 de abril e 19 de julho e tiveram o pedido aprovado. Já o lote 6 são os beneficiários que se cadastraram pelos correios entre 8 de junho e 2 de julho. Lote 7 são os beneficiários que contestaram o pedido entre 3 de julho e 6 de agosto e foram considerados aprovados. Lote 8 são os beneficiários que realizaram contestação entre 20 de julho e 25 de agosto de 2020. Lote 9 é o beneficiário que teve o pagamento reavaliado no mês de outubro. Identificou qual é o seu lote e confirmou? Deixa aí embaixo nos comentários qual é o seu lote para a gente poder saber com que público a gente está lidando mais, certo? Então, sabedor do lote, agora fica muito fácil para você, tá? A gente ainda tem em novembro os saques e transferências. Lote 1, sexta parcela. Lote 2, quinta parcela. Lote 3 e lote 4, quarta parcela. Lote 5, lote 6, terceira parcela. Lote 7, segunda parcela. E lote 8, primeira parcela. Pessoal nascido em abril e maio, dia 21 de novembro, vão poder sacar e transferir. Pessoal nascido em junho, 24 de novembro. Pessoal nascido em julho, 26 de novembro. Nascidos em agosto, 28 de novembro. Nascidos em setembro, 28 de novembro. Nascidos em outubro, 1 de dezembro. Nascidos em novembro, 5 de dezembro. E nascidos em dezembro, 5 de dezembro, tá? Aqui, então, encerrando o saques em novembro, referente ao ciclo 3. E aí, a gente tem aqui o ciclo 4, com pagamentos, certo? Quais parcelas, Fernando? Lote 1, sétima parcela. Lote 2, sexta parcela. Lote 3, lote 4, quinta parcela. Lote 5, lote 6, quarta parcela. Lote 7, terceira parcela. Lote 8, segunda parcela. E lote 9, primeira parcela. O que a gente tem aqui? 15 de novembro. Daqui pra trás, a gente já passou. A gente tá gravando o vídeo hoje, 17 de novembro. Então, o que já passou, a gente não vai mais se referir. Então, pessoal nascido em setembro, recebeu 15 de novembro e vai poder sacar 28 de novembro. Pessoal nascido em outubro, vai ter o crédito no Caixa Tem, 16 de novembro e depois, 1 de dezembro, vai poder sacar. Pessoal nascido em novembro, dia 18 de novembro, recebe o crédito no Caixa Tem e, dia 5 de dezembro, vai poder sacar. Pessoal nascido em dezembro, 20 de novembro, recebe o último crédito do ciclo 4 e, 5 de dezembro, vai poder sacar. Então, essas parcelas. Lote 1, sétima e assim, consequentemente, sucessivamente, até o lote 9, primeira parcela. E aí, vamos ao ciclo 5. É isso mesmo. Ciclo 5, ele começa com o quê? Oitava parcela para o lote 1. Para o lote 2, sétima parcela. Para o lote 3, sexta parcela, assim como o lote 4. Lote 5, lote 6, quinta parcela. Lote 7, quarta parcela. Lote 8, terceira parcela. E lote 9, segunda parcela. Quando vai pagar? Janeiro, desnascidos em janeiro, 22 de novembro, vai pagar. Crédito no Caixa Tem e 19 de dezembro, vão poder sacar. Pessoal nascido em fevereiro, 23 de novembro, crédito no Caixa Tem e 19 de dezembro, vão poder sacar. Pessoal nascido em março, 25 de novembro, crédito. 4 de janeiro, saque e transferência. Pessoal nascido em abril, 27 de novembro, crédito. E 6 de janeiro, saque ou transferência. Pessoal nascido em maio, 29 de novembro, crédito. E 11 de janeiro, saque ou transferência. Veja que já ultrapassamos o ano de 2021. Pessoal nascido em junho, 30 de novembro, crédito no Caixa Tem e 13 de janeiro, saque ou transferência. Pessoal nascido em julho, 2 de dezembro, crédito no Caixa Tem. 15 de janeiro, saque ou transferência. Pessoal nascido em agosto, 4 de dezembro, crédito no Caixa Tem e 18 de janeiro, saque ou transferência. Pessoal nascido em setembro, 6 de dezembro, crédito no Caixa Tem e 20 de janeiro, saque ou transferência. Pessoal nascido em outubro, 9 de dezembro, crédito no Caixa Tem e 22 de janeiro, saque ou transferência. Pessoal nascido em novembro, 11 de dezembro o crédito no Caixa Tem e 25 de janeiro saque ou transferência. Pessoal nascido em dezembro, 12 de dezembro o crédito no Caixa Tem e 27 de janeiro o saque e transferência dessas parcelas aqui, tá? Sabendo o seu lote fica muito mais fácil. E aí a gente vem para o ciclo 6. O ciclo 6 vai ter parcela dobrada e parcela triplicada para alguns. Vamos lá, ó. Pessoal nascido em janeiro vai receber a nona e última parcela, tá? Nona e última parcela para o lote 1, oitava e última parcela para o lote 2, lote 3 e lote 4, sétima e última parcela, lote 5, lote 6, sexta e última parcela, lote 7, quinta parcela e última, lote 8, quarta parcela e quinta parcelas, todas no valor de 600 reais ou 1.200 mãe-chefe de família, e lote 9, terceira, quarta e quinta parcelas de uma vez só. É isso mesmo, seja ela de 600 ou 1.200 reais, certo? Deu para entender? E quais as datas, Fernando? Nascidos em janeiro, 13 de dezembro o crédito no Caixa Tem e 19 de dezembro o saque ou transferência. Nascidos em fevereiro, 13 de dezembro no Caixa Tem e 19 de dezembro o saque ou transferência. Nascidos em março, 14 de dezembro o crédito no Caixa Tem e 4 de janeiro saque ou transferência. Nascidos em abril, 16 de dezembro o crédito no Caixa Tem e 6 de janeiro saque ou transferência. Nascidos em maio, 17 de dezembro o crédito no Caixa Tem e 11 de janeiro saque ou transferência. Pessoal nascido em junho, 18 de dezembro o crédito no Caixa Tem e 13 de janeiro saque ou transferência. Pessoal nascido em julho, 20 de dezembro o crédito no Caixa Tem e 15 de janeiro saque ou transferência. Pessoal nascido em agosto, 20 de dezembro o crédito no Caixa Tem e 18 de janeiro, saque ou transferência. Pessoal nascido em setembro, 21 de dezembro, crédito no Caixa Tem e 20 de janeiro, saque ou transferência deste valor. Pessoal nascido em outubro, 23 de dezembro, crédito no Caixa Tem e 22 de janeiro, saque ou transferência. Pessoal nascido em novembro, 28 de dezembro, crédito no Caixa Tem e 25 de janeiro, saque ou transferência e por fim aqui o pessoal em dezembro, 29 de dezembro, crédito no Caixa Tem e finalizando janeiro, 27 de janeiro, saque ou transferência até essa data, a gente tem fé que o benefício já vai ter sido prorrogado, se não, serão as últimas parcelas, realmente, auxílio emergencial vai deixar saudade. E para o pessoal do Bolsa Família, começou hoje, né, a parcela 8, 17 de novembro, final do Nizum, e eu não vou ficar repetindo aqui, todo mundo sabe o calendário, vai até 30 de novembro para o final do Nizum, e a última parcela vai começar, final do Nizum, dia 10 de dezembro, final do Nizum 2, 11 de dezembro, final do Nizum 3, 14 de dezembro, final do Nizum 4, 15 de dezembro, final do Nizum 5, 16 de dezembro, final do Nizum 6, 17 de dezembro, final do Nizum 7, 18 de dezembro, final do Nizum 8, 21 de dezembro, final do Nizum 9, 22 de dezembro, final do Nizum 0, 23 de dezembro, também, se encerrando as parcelas do auxílio emergencial, teoricamente janeiro, voltando ao valor original do Bolsa Família. E aí pessoal, entenderam, gostaram do vídeo? Então deixa aquele joinha, compartilhe com todo mundo, porque muita gente tem dúvida sobre os seus pagamentos, quando vai receber, até quando vai receber, e responda nos comentários. Vocês são a favor da prorrogação do auxílio emergencial até 2021? Se sim, até que mês seria ideal? Deixe nos comentários que a gente quer saber. Ainda tem alguma dúvida? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.